O primeiro passo de como aproveitar ao máximo o Prime Video no celular é você acessar o aplicativo do Prime Video e aqui na tela inicial do aplicativo do Prime Video alguns vão ser dessa forma, já entrando aqui no perfil outros vão aparecer de uma forma diferente que é assim quando você tem mais de um perfil de usuário se de repente você está precisando de criar um novo perfil você pode criar aqui um perfil com o nome que você quiser por exemplo, vou criar aqui um nome qualquer esse perfil pode ser um perfil infantil se eu ligar essa chavinha aqui a quem alterar do lado onde tem a foto eu posso colocar uma foto de avatar que eu achar que é legal que faz sentido para mim e aí pronto, coloquei essa foto de avatar tem um nome, tem um avatar, quero perfil infantil ou não salvei, eu já criei um perfil de usuário esse perfil já vai vir cadastrado com padrões se eu toco aqui no Paulo, por exemplo eu vou voltar aqui novamente para aquela tela inicial onde eu vou ter aqui as partes eu tenho aqui o menu de informações na verdade o menu de navegação que é aqui, início, TV ao vivo, downloads, pesquisar bem simples, toquei em pesquisar eu tenho a opção de fazer filtro se eu quiser está vendo? simplesmente eu posso filtrar aqui conteúdos é o que é bem simples, bem prático, bem útil e você pode também fazer a consulta aqui falando, é uma opção que você tem você selecionou aqui o conteúdo você pode escolher o conteúdo de sua preferência selecionou o conteúdo você pode espelhar aqui na televisão na sua casa, se você der um toque aqui, por exemplo ele vai procurar aqui se tiver alguma televisão na rede e aí com base nessa informação do aparelho a gente pode mandar a imagem direto para a tela grande o que é muito legal é uma possibilidade que você não achou nada porque a minha televisão agora está desligada mas você tem a opção de ligar se você quiser é bem tranquilo vou até... vou ver se eu estou com ela aqui fácil para poder ligar para te mostrar em seguida, olha só eu dou um toque aqui agora que eu já habilitei a televisão se eu der um toque ele aparece para mim a opção e eu posso espelhar aqui na televisão se eu quiser é bem tranquilo de espelhar e ele vai ficar totalmente azul quando ele estiver espelhado aqui geralmente é assim e aí no caso, olha só você pode selecionar aqui algum conteúdo se você quiser como você está vendo ele está pareado e aí você pode ajustar o volume ou parar a transmissão se você quiser então você tem a opção aqui tocando na foto do perfil aqui de fazer alguns ajustes você tocar no símbolo da engrenagem você vai ter a opção de fazer ajustes com relação à qualidade de Wi-Fi aqui em Stream e Download modificar as notificações autoplay e reproduzir o próximo episódio automaticamente se você quiser você pode fazer o controle dos pais de o que está sendo assistido de limitar compras por exemplo, você tem a opção de dispositivos que estão registrados para poder assistir você pode acompanhar que dispositivo que está acessando a sua conta pode fazer a limpeza do histórico de busca aqui se você quiser tem como sair aqui da conta que já está alugada se alugar com outra gerenciar conta, formação de inscrição forma de pagamento assinatura e inscrição você pode acessar isso vídeos ocultos e idioma tem outras informações aqui mas não são tão relevantes já no tocante aqui a programação as mídias você tem filmes, vídeos e você tem até jogos também conteúdo ao vivo você pode selecionar a série de sua preferência o conteúdo de sua preferência tocou aqui na opção você vai ser direcionado para uma tela parecida com essa aqui para essa tela especificamente cada conteúdo e aqui você tem a temporada está escrito aqui você pode trocar colocar a temporada que você quiser aqui tem informações sobre o título que você está acessando um pouco mais abaixo dá para você fazer o download da temporada isso aí é uma funcionalidade da aplicação é normal de fazer você paga por isso também você tem a opção de trailer tem a opção de adicionar a lista que é tipo colocar os favoritos e assistir em conjunto com outras pessoas nunca usei isso aqui mas deve ser legal também aqui eu tenho informações a respeito do vídeo que você está vendo da série do filme você tem a opção aqui de quantos são os aplicativos quando de quantos são os episódios e quando que essa temporada foi gravada está vendo aqui publicada na verdade e aí você tem outras opções com relação a episódios explorar mais detalhes que você pode ver isso aqui são as tecnologias que são suportadas pela programação para qualquer classificação e outros detalhes relacionados a idioma legenda mais abaixo você tem informações sobre o elenco como você está vendo isso é bem útil bem legal para você explorar conhecer mais são opções que você tem aqui tocando em reproduzir se você tocar em reproduzir ele vai mudar aqui o formato para mim eu vou dar um toque aqui em pausar e aqui você tem a opção de voltar 10 segundos avançar 10 segundos avançar aqui na linha se você quiser essa linha do tempo aqui para você ir avançando o episódio você tem aqui mais informações sobre tecnologias do vídeo do filme série que você está assistindo e aí você tem aqui também a opção de como eu disse parear colocar para vir na televisão por exemplo se você quiser é uma possibilidade viu que ele ficou azul no instante que começou a rodar a programação então rodou a programação ele fica azul tá vendo aqui pareou está começando a ser transmitido na tela tá você tem a opção aqui se você quiser né vou encerrar aqui para poder te mostrar essa opção né você tem a opção se você quiser de mexer na legenda mexer também vamos tentar sair aqui configurações transmitindo para a transmissão né tocou em reproduzir ele abriu aqui mudou o formato abriu para nós vou pausar eu tenho aqui do lado esquerdo ainda esse balãozinho que é como se fosse um balão de diálogo onde eu tenho a opção de legenda que eu posso desativar ou ativar que eu quiser e áudio que eu posso colocar aqui na dublagem na tradução aqui em áudio que eu quiser tá bom é bem tranquilo você vai ver que já está configurado para o nosso padrão aqui português né e sem a legenda né português Brasil né são possibilidades que eu tenho aqui no menu três pontinhos eu posso dar um zoom avançar o episódio assistir desde o início sair se eu quiser né são opções que a gente tem que a gente pode explorar além disso nós temos aqui opções de filtros né essas opções de filtros sobre filtros de séries top 10 no Brasil filmes populares séries que achamos que você ia gostar várias opções tá de filtros onde você seleciona onde foram selecionados aqui conteúdos podem ser interessantes a um determinado público tá se eu quero uma busca mais específica tenho filtros de filmes aqui de séries de esportes como eu havia dito tá muita coisa online aqui e tem a opção de fazer a consulta também que é bem específica com filtro melhor tá então é bem simples se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou dúvida deixe nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo tchau